vou colher que o pé de alface americana ela não está ainda bem fechadinha dá para deixar mais mas vou aproveitar já tirar são dois pés no mesmo dia que eu plantei esse eu plantei outros em outro lugar então às vezes acaba sendo que está mais adubado num lado do que do outro ainda sorte vou mostrar que os outros vou dar uma puxada aqui está bem menor nesse canteiro aqui é outras vezes eu plantei não geralmente não dava bonito aí eu coloquei bastante adubo né casca de resto de comida pode café e deu resultado umas visitinha inesperada nem mas mesmo chata bem grande mesmo Tchau.